E aí, Gatão? Ele é editor do Astrodix? E aí, Gatão? E aí? Gatão, pode fazer um pedaço pequenininho daqui, né? E aí? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 . 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 Tem que acertar pra não passar vergonha Ah, tu não bad essas mal,别 é uma coisa Aí a genteSU passou uma geração E aí Ela vai ficar pra minha comunidade Se inscreva no canal e ative o sininho.